O Histórias Não Contadas está completando um ano de Toque em Toque. E para comemorar, vamos voltar às raízes e viver uma aventura no condado. É isso mesmo galera, no dia 11 de maio de 2020 estreou aqui no Toque em Toque em Histórias Não Contadas. Começamos com algumas aventuras no condado, depois seguimos para Valfenda, Erebor e até Gondolin. O que eram para ser apenas histórias pitorescas do condado, acabaram se tornando as histórias não contadas de todo o legendário. Desde a primeira era até a terceira. Como nós estamos vindo de duas histórias de batalhas, eu pensei em fazer uma coisa leve, gostosa, que remete ao começo do Histórias Não Contadas. A primeira aventura foi sobre como Bilbo adotou Frodo e foi buscá-lo em Bukenburg. Amanhã nós também teremos uma aventura no condado. E nossos hobbits serão novamente os nossos personagens principais. Dessa vez, como a das outras, eu tirei a história do livro A Sociedade do Anel. No segundo capítulo, A Sombra do Passado, nós temos uma conversa calorada no Dragão Verde entre Sam e Ted Ruivão. Sam tenta argumentar que muitas coisas estranhas estão acontecendo fora do condado e até dentro do condado. Mas Ted Ruivão, como a maioria dos hobbits, refuta essa ideia, pois eles querem continuar vivendo a sua vidinha pitoresca e que nada mude. Num determinado ponto da conversa, Sam entra no assunto dos elfos. E olha o que ele fala. Eu ouvi dizer que os elfos estão se deslocando para o oeste. Eles dizem que estão indo para os portos, lá longe, além das torres brancas. Sam balançou o braço vagamente. Nem ele, nem nenhum deles, sabia a que distância ficava o mar, depois das velhas torres, além das divisas ocidentais do condado. Mas era uma tradição antiga que para aqueles lados ficavam os portos cinzentos, de onde às vezes os navios élficos arpavam para jamais retornar. Estão navegando, navegando, navegando sobre o mar. Estão indo para o oeste e nos deixando. Disse Sam, meio entoando as palavras, balançando a cabeça de modo triste e soleno. Mas Ted riu-se. Bem, isso não é novidade nenhuma, se você acreditar nas velhas histórias. Eu não sei o que isso importa para mim ou para você. Eles que naveguem. Mas garanto que você não os viu navegando, nem qualquer outra pessoa do condado. Bem, não sei, declarou Sam, pensativo. Ele acreditava ter visto um elfo na floresta certa vez. E ainda esperava ver outros algum dia. Aí eu fiquei pensando. Quanto será que ele imaginou ter visto um elfo? Será que ele realmente viu um elfo? Ou será que ele só imaginou? Como essa história poderia ter acontecido? E aí surgiu o HNC de amanhã. Não vou contar mais nada sobre ela. Apenas direi que nós acompanharemos os nossos hobbits tão amados. Frodo, Sam, Pippi, Mary, Bilbo. E ainda teremos uma pequena participação de Fouco Poufim, que não aparece nos filmes e quase não aparece nos livros. Mas se Tolkien o criou, por que não usá-lo? Para esse segundo ano do Histórias Não Contadas, nós vamos ter algumas mudanças. Os vídeos de segunda que eu sempre faço antes da história serão uma exceção e não mais uma regra. Eles foram pensados no início para que vocês me conhecessem melhor e conhecessem melhor o projeto. Mas normalmente as informações que eu dou para vocês na segunda, tranquilamente poderiam ser colocadas na descrição do vídeo de texto. E é o que nós vamos fazer. Eu só aparecerei aqui na segunda, quando a história precisar de uma explicação mais complexa que não vai caber na descrição do vídeo de texto. Assim exigindo um vídeo mais explicativo. E assim eu posso dedicar mais o meu tempo para melhorar as histórias e ajudar de outras formas no canal. E a gente vai continuar conversando pelos comentários do vídeo, como sempre. Mas mesmo não estando sempre na segunda para pedir aquele like e aquele comentário, não esqueçam de dá-lo nas terças-feiras sempre que houver a história. Porque isso ajuda histórias não contadas, isso ajuda o canal do Tolkien Talk. E vocês sabem que podem ajudar de outras formas também, sendo padrinho, madrinha, comprando pelos nossos links na Amazon, ou na nossa página lá no Submarino, e agora até nas lives pelo Superchat. E se você ainda não faz parte das redes sociais do TT, não deixe de seguir a gente por lá. Instagram, Twitter, Facebook. Prepare seu fone de ouvido e a sua imaginação, porque está começando o segundo ano do Histórias não Contadas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho